Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa querida Zé de Sobrevivência com mods, o Super Savile para mais um episódio, aê, todo mundo fica feliz e grita e pula Nossa, mano, eu destruí o trem, velho, pera, galera, o que eu fiz? Pera aí, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui que eu, ô rapaz, pera, tá, fica ali embaixo, cara, cadê o item frame disso aqui? Se eu tirei, é porque o item frame vai parar em algum lugar É, eu, eu não sei o que aconteceu, mas galera, nós estamos de volta aqui em mais um episódio dessa série que vocês tanto curtem, que é o nosso querido Super Savile com mods, né, o Survival com mods, o Super Savile E você que gosta dessa série, cara, você já sabe o que fazer, tasca o seu like aí que é super importante para apoiar o feedback do vídeo Todos os episódios passam os 20 mil likes, eu quero continuar mantendo essa meta, galera, eu quero continuar tendo o apoio de vocês Então, deixa o seu joinha bacanudo aí, para você estar apoiando o conteúdo do Super Savile Você que quer ter mais episódios do Super Savile, cada vez mais, deixa seu like, vamos tentar chegar à meta, pera aí, pessoal, vamos chegar à meta aí dos 20 mil likes, beleza? Então, todo mundo deixando o seu joinha e vamos que vamos para o episódio de hoje, galera Pessoal, eu percebi uma coisa, velho, esse dragão muda de roupa o tempo todo No começo do vídeo, ele estava com a roupa, depois ele mudou de roupa de novo E ele dropou, por que? O que ele comeu? Que ele dropou blaze powder, golden gote e mais alguma coisa, acho que carvão Meu amigo, qual que é a sua dieta? Você comeu antes de sair de casa? Tá, ok, ok, galera, mas vamos focar no episódio de hoje Pessoal, vamos dar uma olhada rápida Ah, pera aí, pera aí, pessoal Ah, não, pera, ah não, é aqui em cima Pera aí, pessoal, pera, pera Ué, pera aí, pessoal, tem coisa faltando aqui Ó, se isso aqui Fica aqui Ué Tá errado Molenoid nose Pera aí, pessoal, deixa eu consertar isso aqui Ah Mano, tá tudo Como assim, velho? Tá tudo Errado Mudou Mudou a ordem, eu não tô percebendo Isso aqui tá vindo aqui Isso aqui Tá vindo aqui Mano O que que tá acontecendo aqui? Pera aí, pessoal Ó Aqui Mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, galera Aqui, certo? Não, não, não é isso não Pera Deixa eu arrumar isso aqui direito, pessoal Tá Tá Ok Ah, tá, isso aqui tá errado Pera Sim, calma Não, deixa eu pegar isso aqui de novo Só pra poder ficar vendo a receita aqui Ah, isso aqui tava errado o tempo todo, velho Sério? Tá Surpresa Não sabia não, galera Não percebi Mas enfim Tá consertado aqui, galera E vamos olhar aqui esse quebra-cabeça, pessoal Falta só o item pra nossa Betinha Que é o raio De A arma de raio Isso Isso E galera Nós vamos conseguir essa arma de raio Donde, rapaziada Donde Na dimensão Das Nossa, que que é isso? Olha o tamanho da que é a formiga Ah, deve ser uma estátua de formiga Mas eu não vou descer ali pra pegar nem que a vaca tuça Nós vamos conseguir Na dimensão Das formigas Arco-íris, galera Na dimensão das vilas lá Mas antes da gente fazer a viagem Bacaruda rumo A completar o Betinha Linda, maravilhosa O que a gente vai fazer, galera? Eu preciso de um peitoral aqui, velho Tem muito peitoral Eu vou pegar um peitoral com protection Pode ser isso aqui Eu tenho até ultimate Mas eu vou guardar essa ultimate Não preciso agora, não Tá? Ok Temos um kit legal Eu gostaria de deixar o Blue aqui, pessoal Vem cá, Blue Antes da gente fazer a nossa viagem Ok Vou deixar todos os meus Aqui, mudou de novo, velho Agora ele tá cuspindo Baseball O que que tá acontecendo? Ele tá parecendo um filhote de Ender Dragon agora Caraca, mano Que bicho esquisito Mas dê aqui, ó Deixar o Blue aqui Fica aí, Blue Deixa eu ver se ele tá me seguindo Não Não está me seguindo Vamos guardar esse Blaze Powder Cadê minha parada de... Ah, tá aqui E nós vamos fazer a nossa viagem Para mais uma dimensão Para mais uma aventura Rumo ao último item que a gente vai precisar Da Betinha, cara Velho Tô ansioso, galera Quem tá ansioso, deixa o seu like Vambora, pessoal Eita, nasqueta Deixa eu pegar uma poção melhor aqui Vai Mano, eu sempre tenho trabalho nisso aqui Vai Vai Ah, vai Vamos descer isso aqui Vai, pronto, foi É que eu fico com medo de descer e não conseguir entrar Aí como é que eu saio? Depois as fulminhas tudo fogem Nossa, mano Já tô vendo os bichos Ah, minha nossa senhora Galera Aquele mesmo esquema de dimensão Vamos esperar o bagulho renderizar Vou diminuir a qualidade Oi, namorada Vou diminuir a qualidade Ok, vamos lá Até diminuir já Mesmo esquema, galera Vamos respeitar o hora spawn Vou deixar os grafos fest É Assim, tá bom Aí, já Melhorou um pouquinho Tá meio lagado isso aqui Mas eu acho que se deixar renderizar aqui Vai ficar tudo numa boa, cara Essa aqui é a dimensão das vilas, pessoal Então a gente vai encontrar a de vila pra boneco aqui Eu vou tirar essa luz também Isso Aí, não Agora melhorou Aí sim Com lixo a qualidade Sim Ah Vamos aproveitar Pegar aqui o nosso formigueiro, né Que é a nossa garantia de volta para casa Ué Será que qualquer formiga que eu Eu pegar e volto para casa? Deixa eu Não, ali eu vou para a dimensão Das formigas se eu pegar essa aqui Calma Vou pegar de novo aqui Não, todas são antinestas É porcaria, bicho Vou ter que caçar depois Porque o formigueiro Tá Vamos lutar Vamos dar uma olhada nessa vila aqui, pessoal Eu peço Juro mesmo, pessoal Me desculpem pelo leve Olha O leve lag que tem aqui, tá Mas fazer o que, né, pessoal? Oh Aqui tem umas trocas justas, velho Uma esmeralda por oito carnes Eu queria pegar essa Essa mochila de vila Deve ser sensacional Mano, tem uma maçã Nossa Vai estar muito lagado Caraca, bicho Me desculpem, pessoal Me desculpem Me desculpem, me desculpem Galera Vamos enfrentar uns monstros Aqui tem um Nossa Olha o tanto de formiga, velho Você é doido? Ah Entendi É por isso Ela deve estar cagando formiga Olha só, mano Ah Uma formiga roubou, bicho Que legal Ai Toma, malereta Toma Para de bater nos porcos Será que fui eu que acertei os porcos? Não, não, não Não, não Volta Nossa, mano Ela é rápida Não, mano Vamos brigar na água não, velho Que chato Olha que interessante Parece que a água era diferente Ah, mas é por causa da renderização Da qualidade da imagem mesmo Pessoal Sério Mil Eu vou morrer, velho Nossa, mano Ela está matando os porquinhos e tudo, mano Que maldade Ela está rebatendo todos, mano Ela acha que ela é Imune Caraca, mano Como é que eu chego nela? Não consigo chegar nem perto dela, velho Nossa, sumiu Estou tudo vindo na minha direção Sai da água Poxa Sai me provocando Vai, vai, vai Nenhuma flecha vai? Será? Não, acertei Essa eu acertei Será que eu tenho que acertar ela de frente, velho? Isso Vai, vai Boa 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 Nossa, agora peguei a abertura dela, ó Sapeca Nossa, mano Eu vou morrer Acabou Nossa, meio lagado Mas essa dimensão Essa dimensão aqui é muito boa, pessoal Para a gente farmar Itens De headstone, velho Olha só, velho Quatro blocos de headstone Duas headstones normais Repeater E um pistão na galera Oh, maravilha isso aqui, viu Ai Vou comer mais uma maçã, velho Estou cheio de maçã mesmo Que se dane, bicho Estou poderoso Nossa, olha o estado das minhas armaduras, velho Daqui a pouco eu estou sem nada aqui Vamos subir aqui Vamos explorar este mundo lindo, maravilhoso Cara, tem mais vila para lá, velho É muito bom para você lutar Fazer loot, que eu quis dizer, tá, pessoal Vamos ver essa formiga aqui Formiga marrom Nossa, velho Que lag nojento Mendesgulpe, galera Isso aqui é chato, cara Chato, mas Essa aqui acho que vai ser Uma das últimas dimensões Da hora de spawn que a gente visita Velho Eu estou me sentindo em Silent Hill, mano Eu estou com a renderização Em dois, mano Meu computador não pode ser tão porcaria assim, galera Não é possível Isso aqui é uma troca bem sacana, viu, amigo Vamos ver aqui, galera Vamos dar uma Opa, tem uns spawn Esse spawn aqui está me interessando Espera aí, pessoal Giant spawn egg Só sempre que eu não procuro Esses bichinhos bichosos aqui Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Ok Ah, é o Mobzilla Parte É, eu não entendo esse Parte, não Tem um spawn de Mobzilla Que é ele inteiro Aparentemente E tem esse aqui Que é parte Alguma coisa Não sei Não sei Vamos ver aqui Cara Deve ter Olha que legal, mano Mal bonitinho De uns cercadinhos novos Tem uma taverna ali, eu acho Vamos na taverna Olha lá Isso aqui é diferente, mano Olha que legal Será que eu encontro alguma coisa aqui? Não 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 vai ter nada Que vai me interessar Pra ser sincero, né, galera Não sei que tem uns uranengotes Galera, está anoitecendo O bagulho vai ficar bom agora O bagulho vai ficar bom É bom que a gente vem aqui Para uma parte alta E a gente vai conseguir ter uma boa visão Do entorno Da vila Deixa eu comer aquela carne marota, né Nossa, vai ter nada Eu não consigo ver nada Eu não consigo ver um pau na minha frente Que em Silent Hill Véio, eu estou em Silent Hill, galera Vou pegar esse diamantezinho aqui Vamos ver a taverna aqui Bonitinha Nossa Tamanho desse village, mano Vem, monstro Vem, mas vem com calma Que senão você me atropela Tá, ok 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 Olha, mano Até que bonitinho, cara Tem até umas teias Para simular fumacinha O que é esses vila Os vila estão se reunindo O que foi, galera? O que está acontecendo? Me conta Quem é você? O que você é diferente dos outros? Qual que é a sua profissão? Ah, aldeão Beleza Não solucionou nada Tá Ó, aqui, ó Aqui, ó Isso que eu estava procurando Nossa, mano Quando é que foi a última vez Que eu me paro a sua casa? Aqui Nota de conhecimento O que aconteceu? Eu Eu não Nossa, não tirei nada Daqui, velho Eu não entendi nada Que aconteceu Tá Eu quero monstros Eu quero os robôs Tudo que vai querer Destruir a vila Vamos ver, pessoal Cadê os monstros? Vem, monstro Eu vou fazer o seguinte Pessoal Eu sou doido Vai Vai lagar Até a próxima geração Tá Tem uma formiga ali Formiga Eu não estou interessado Outra formiga ali Que eu não estou interessado Ela está flutuando No ar Não sei porquê Mano Eu quero robô, velho Me dá Me dá robô Galera Eu vou dar uma circulada Não é essa formiga que eu tenho que voltar para casa Que que é isso? Pera Deixa eu mudar aqui O video settings Para dois De novo Quem está me acertando? Oi Quem é você? Caraca, mano Robô sniper Que doido Mano Eu queria ter um sniper aqui comigo Viu Ah, sai Sai, sai Nossa Quanto esqueleto Nossa Que isso, mano Robô laser charger Oh Que doido Olha lá Eu acertei o esqueleto Sai Sai Eu sou um robô agora Eu virei um ciborgue Androids Número 16 Nossa, mano Eu estou chumbando Pera Isso, dropa 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 Quem está me batendo, velho Nossa, mano Eu estou lotado de Itens que Sei lá, bicho Está caindo massa Nossa, mano Essa aqui é a cebra de maçã Vamos pegar aqui, galera Caraca, mano Eu não quero muito essa cebra de maçã Será que não cai, não? Essa aqui é uma macieira, velho O que é isso? Ah, aqui o meu menu está barrotado Ok Ô, bicho Chato Lá na frente, pessoal Eu sou sniper agora, ó Ciborgue Nossa, mano Isso aqui é muito legal Tá, eu quero pegar essa macieira Eu vou fazer o seguinte Eu vou destruir ela inteira Porque Isso é errado, velho Não faça isso, pessoal Mas eu vou fazer Vou tirar tudo Para ver se Cai sapling Ah, aqui, ó É isso aqui, né, não? Não Omid No, don't do it For fortuna Caraca Eu não conhecia essa maçã, não, cara Calma Oh my god Agora é batalha épica Calma, calma, calma Nossa, ele é imune Caraca, mano Que legal esse robô Caraca, mano É muito legal Vamos ver o que ele dropou Cara, eu preciso esvaziar Meu meio inventário Porque se aparecer o bicho da Ray Gun Eu não vou saber Não vou nem perceber Quando ele Não vou pegar essas paradas Aqui, ó Isso aqui joga fora Pega, pega, pega Pega, pega Cara, eu quero terminar De tentar pegar a macieira, velho Eu não estou conseguindo Os bichos não dão sossego Eu estou que pego madeira também Será que eu consigo Pegar essa macieira, galera? Então ela está na nossa base Uma macieira Sai Sai, formiga chata Vamos Vamos lá Vamos lá Nossa, mano Esse aqui está bem maior Do que eu imaginava Pera Tá, estou destruindo a árvore Nossa, velho Qual que é o tamanho dessa jossa? Para A gente tem madeira Boa Caraca, mano Quanta maçã Mas não dropou nenhuma sep Tá ali, galera Tá ali Pessoal, é aquele ali Que dropa Ray Gun Nossa, ele acabou Com meus sentimentos Nossa Nossa, não Come a maçã, pelo amor de Deus Nossa Minhas armas Nossa, estou sem calça Ferrou Para de destruir tudo, moço Não Não destrua os porcos Eu vou te matar Não, 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 não Nossa, velho Que difícil Nossa Nossa Para Vai Vai, 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 vai Para Isso, boa Mano, esses barulhos é engraçado Calma, 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 calma Calma Come, 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 come Boa, boa, boa Ah, sai fora Não, sai Sai Vai Me dropa Ray Gun Nossa Mano, esse pode Nossa Pera, não Mano, eu não vou morrer Falta um peito Para você morrer Sai Sai Tá Cadê a Ray Gun Galera Cadê A Ray Gun Ali Aqui está você Sai Formiga Mano, tem uns bichos muito chatos aqui Não 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 Eu vou chorar, velho Conseguimos A freaking Ray Gun Galera Que legal, velho Que legal Mas Eu não vou usar ela ainda Galera Opa Nossa Parar de voltar para casa Tá Eu não vou usar ainda, galera Porque eu quero enfrentar mais esses robôs no próximo episódio Porque eu quero ter uma Para eu poder dar os tirambaços Deixa eu ver o que ela faz Ela ainda Ah, deve ser de recarregar Ok Ah, não Deve ser bala Eu preciso de bloco de redstone Para usar de bala, será? Não sei Descobriremos no próximo episódio Galera Deixa o seu like Aquele apoiador Porque Meu parceiro Deixa eu Vou ficar aqui dentro dessa casa, mano Pessoal Nossa Betinha Está pronta para ser feita Então Deixe seu like Se você quer ver A Betinha pronta No próximo episódio Tamo junto Tá? Não, sai Deixa eu me proteger aqui com você Tá? Vou ficar aqui até amanhã à noite Falou, galera Até a próxima E nós estamos de volta aqui Na Bate Caverna Dos inscritos, pessoal Para revelarmos os oito novos Participantes aqui Da nossa Bate Caverna E eles são, galera Vamos conferir o nome desses cabras Arrafados aqui, ó É aqui, ó Davi Avelar Se você quer ter a chance Ter o seu nome bacanudo Junto com essa galera Bacanudo aqui É muito fácil Muito simples, galera Basta você curtir a fanpage do canal No Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar esse episódio Lá na fanpage do canal Aqui que você faz Você clica no botão de compartilhar Você vai estar automaticamente Concorrendo a ter o seu nome Lindo, maravilhoso Que é essa galera, beleza? Então é isso, pessoal Tamo junto sempre Muito obrigado Pelo apoio de sempre Maravilhoso Que vocês sempre me deram aí Vamos tentar chegar A meta dos 20 mil likes Nesse vídeo Todo mundo Senta o dedo no joinha Favorita Compartilha com seus amigos Porque eles possam conhecer O meu canal Caso tem algum deles aí Que você sabe Que custe Minecraft Mas não conhece O canal do Jazz Mostra pra ele, cara Beleza? Tamo junto, pessoal Fico por aqui Até a próxima Valeu e fui Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau